Olá, meu amigo, minha amiga, duvido imigrante de um brasileiro, prazer estar falando contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo este vídeo, o importante é que você esteja aqui comigo. Hoje estou fazendo este vídeo para compartilhar com vocês a minha alegria, a minha felicidade. Como todos sabem, eu já venho há um bom tempo lutando para conseguir fazer a coisa certa. E graças a Deus hoje eu tive o resultado de tudo isso, que chegou em forma de um cartão. É isso mesmo, meu amigo. Meu cartão, meu título de residência em Portugal. Isso aqui, não sei se você conhece, mas para quem mora aqui, isso aqui é tudo, cara. Isso aqui é a carta de alforria. Como todos sabem, eu vim para cá com toda a dificuldade do mundo, consegui abrir a minha empresa. Do Brasil eu abri a minha empresa aqui em Portugal. E estou nessa luta, cara, até hoje. Digo para você, vale a pena? Vale sim, muito a pena. Vale a pena você poder andar de cabeça erguida. Vale a pena você correr o risco. Não digo risco, vale a pena você investir. O segredo, coragem e desapego. São essas duas coisas, coragem e desapego. Por que desapego? Desapego porque eu desfiz, eu abri mão de tudo que eu tinha no Brasil. Muita gente chamou a mim e minha esposa de doidos, de loucos. Vocês são doidos. Vendi tudo que tinha em casa. Desde a cama até o último garfo. A minha esposa, dois dias antes de vir embora para cá, ela vendeu os garfos que a gente tinha em casa. Vendi tudo que tinha em casa. Vendi os dois carros que tínhamos. Vendi meus equipamentos da empresa, que não eram lá grandes coisas. E investi, mandei o dinheiro todo para cá para poder abrir a empresa e conseguir esse pedacinho de plástico aqui, que vale ouro. Gastei muita grana com isso aqui, cara. Muito. Então, é o seguinte. Digo a você que quer fazer a coisa correta, o mais certo é você fazer isso que eu fiz. Desapegue-se e tenha coragem de mudar radicalmente de vida. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Hoje eu só não dei um abraço e um beijo no carteiro quando ele chegou com esse aqui na porta do meu apartamento, porque ia pegar mal, né? Então, eu resolvi só agradecê-lo. Você que quer vir para cá de forma legal, faça a coisa certa. Não venha como turista. Se você vier como turista, você vai voltar, né? Você está vindo como turista, você está vindo a passeio. Mas se você pretende vir para morar definitivamente, você que está cansado da roubalheira no Brasil e quer mudar de vida, quer dar mais segurança para a sua família, mais qualidade de vida, faça... Tenha coragem e desapegue-se. Venda tudo que tem na sua casa. Não tem o dinheiro disponível? Vende tudo. Eu vendi tudo na internet, cara. Vendi tudo na internet. Até meu carro. Um carro, não. Um já tinha o comprador para ele, que era um amigo meu. O outro eu vendi na internet, cara. Então, vendi tudo. Geladeira, cama, mesa, cadeiras, ar-condicionado. Vendi tudo. Tudo. Garfo, copo, talheres em geral, pratos. Vendi tudo. Então, vale muito a pena. E se você pretende vir para cá, viver de forma legal, esse é o caminho. Estou vendo aí muitos imigrantes passando aperto. O pessoal não está conseguindo legalizar. Tem um pessoal aí na internet falando que o governo está facilitando a legalização de imigrantes. Isso não procede. Na realidade, a conversa é diferente. Tá bom? Então, ouça quem está aqui, quem conhece realmente a realidade. Tem muita gente aí que vive de sonhos, né? De ilusão. Então, vai acreditando em qualquer coisa que houve. Então, só para compartilhar com vocês, essa alegria aqui. E grande abraço a todos. Se você gostou do vídeo, dê a sua curtida, dê seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, clica aí no sininho para receber as novidades. E vamos que vamos. Estamos juntos para o que der e vier. E aqui estarei sempre postando vídeos verídicos, vídeos reais para você, do que realmente acontece aqui na Europa. Grande abraço a todos. E aí E aí E aí